Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui, pegando um cabelo de graça aqui no... Não sei nem o nome do jogo. Roblox. Vocês têm que ir nesse negócio aqui, ó, que eu digitei. E eu fico ajudando você? É, você me ajudou, filho. É Nars Call Quests. Aí vocês vão entrar nisso, né? Vocês vão entrar nisso aqui, que eu acho que chama de cena, né? Eu não tenho certeza. Servidor, Leandro. Entrando no servidor, tá? Aí, beleza. Chegamos aqui, né? No maior bug. Que essa cena é pesadíssima. É mapa. Acho que é mapa. Não sei, gente. Essa cena aqui... Não, eu tô no vídeo, filho. Tô gravando... Tô editando o vídeo aqui. Aí vocês vão vir ali no presentinho ali do lado esquerdo, tá? Aí vocês vão ali em cima onde eu botei a setinha, vão clicar em promo codes. Aí vocês vão colocar 30k likes, do jeito que eu escrevi aí, tá? No canal. É, aí você bota Submit ali. Descobre aqui no canal pra ver o novo vídeo novo. Isso, aí apareceu ali em cima que a gente já usou o código e ganhamos ali, ó. O prêmio nas lagunas não sei o que, que é um cabelinho, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui qual é, tá? No final do vídeo. E é isso. Se vocês quiserem pegar esse cabelinho aí gratuito, é só fazer a mesma coisa que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Ela fez o meu celular primeiro e aí depois fez o meu. É, eu fiz no seu também. Aí vocês... É... Eu até botei aqui de novo, mas... Descobre no canal pra não perder nenhum vídeo. Que eu já inscreva sempre no canal. Isso aí. E não perde nenhum canal desses vídeos, hein? E vai ter vídeo do Roblox, Pedro, me ensinando. É, tu vão ver. Isso aí. Aqui o cabelinho que a mamãe pegou. É só tu me seguir, hein? Aí tu... Vocês vão ver todos os vídeos. É. Aí... É. Mas aqui a mamãe tá citando o cabelinho. Aí tem o Morphe. Eu nunca vi aquele. Tá, pera aí. Deixa a mamãe terminar aqui. Esse é o cabelinho, né, filho? Que a mamãe pegou pra mim e pra você. No seu Roblox, né? E a gente ficou igual, né? Aqui, filho, que a gente ficou igualzinho, ó. Olha aqui. Você gostou da roupinha igual? Depois a gente vai trocar a outra pra ficar igual. Tá bom? Você gostou do cabelinho que a mamãe pegou? Gostou? Então tá bom. É isso. Se inscrevam no canal e fui! E aí